E hein, Prudente, um homem de 38 anos foi baleado ontem enquanto assistia televisão. O Flávio Zani é quem chega agora de novo ao vivo com os detalhes desse caso. Zani, o cara foi baleado enquanto assistia TV, que estranho, hein? Já tem informações sobre o estado de saúde dessa vítima? Tem sim, Rodolfo. Agora é um caso de fato que precisa ser investigado, né? Tem muitas perguntas ainda sem respostas em relação a essa história. Mas este homem de 38 anos, de fato, ele estava assistindo televisão na casa dele, isso ontem à noite, quando ele foi surpreendido por um outro homem que acabou arrombando a porta da casa dele, invadiu a sala e atirou quatro vezes contra a vítima. Só que desses quatro tiros, apenas um acertou o homem. Este homem que invadiu a casa, ele estava com o rosto coberto com uma camiseta. Então, ele não foi identificado nem pela vítima, nem pela esposa da vítima. Porque após ele atirar quatro vezes, ele acabou fugindo do local. Agora, o homem que foi alvejado, que recebeu um tiro, ele conseguiu ir por meios próprios até uma UPA, a UPA do Jardim Guanabara, onde ele foi prontamente atendido e encaminhado por conta dos ferimentos, ao Hospital Regional de Presidente Prudente. A informação que se tem até então é que o estado de saúde dele é estável. Agora, nem o homem atingindo, nem a mulher dele, conseguiram identificar o homem que invadiu a casa e que atirou quatro vezes contra ele. A polícia ainda não encontrou este homem. Ele segue sendo procurado pela polícia. Então, Rodolfo, como eu falei, é um caso que ainda não existem respostas possíveis para ele, mas que precisa ser investigado pela polícia. Porque, vamos falar a verdade aqui, ninguém invade a casa de ninguém, dá quatro tiros e sai correndo sem nenhum motivo. Então, precisa ser investigado e esse trabalho a polícia civil já está fazendo para que se descubra quem é o autor dos disparos e por que ele fez isso. Eu volto com você. Pois é, com certeza esse cara, se tiver algum desafeto, aí a polícia vai começar a tentar identificar. Porque, imagina só, você está na sua casa ali numa boa, de repente chega um cara atirando contra você. De graça, isso também não acontece, né? Então, precisa saber exatamente tudo o que aconteceu. Flávio, obrigado pelas suas informações. Flávio, obrigado pelas suas informações.